Jejum e caridade, benevolência e sacrifícios. As estruturas bíblicas narram o humano como o templo do amor vivo, encarnado na Terra. O amor que triunfa sobre toda a dor e sobre as mazelas existentes da humanidade. Mas o que dizer quando o pecado se aposta dos lugares mais santos? O que dizer quando os corações mais puros são vendidos em troca de desejos carnais e mundanos? A virgindade parece se inundar em sangue. Um sangue que nunca se estanca e com ele a hemorragia que lava toda a pureza em um mar de pecado e vergonha. Tudo aconteceu há muito tempo atrás, em uma cidadezinha apagada do mapa no Rio de Janeiro. O convento das irmãs carmelitas do Bom Amparo era um lugar de profundo encontro com Deus. Mas os tempos de escuridão sempre retornam. O branco se torna negro e ao badalar dos sinos chega o carnaval. Com ele o pecado e depois tudo se resume em cinzas. Neste novo recomeço, os demônios da Goécia retornam à procura de um lar para se abrigar. Deixe-os entrar. Dêmonum Reveler Uma antologia organizada por Raul Dias Em 2019 Dêmonum Reveler